Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha do canal, é Renatão de Sarzeia do Minas Gerais aí nesse domingão 27 de março de 2022, vou tá soltando a pombada agora pra ver se vai dar um voo, caso os pomos de baixo não deram um voo, vou tá fazendo o tratamento da pombada de linhagem antiga, vamos partir pro vídeo aí nesse domingão, vamos lá, vamos lá, aí, deixa uma pombadazinha aí, vamos ver se nós vamos conseguir colocar essa pombada pra dar um voo e vou colocar todo mundo pra fora. Aí eu consegui pôr um bandinho pra dar um voo aí, ó, muito pequenininho, mas tá voando aí, ó, é nesse domingão 27, ó, o bandinho dando voo aí, ó, tem poucos pomos voando aqui em casa, galerinha, pombada não tá querendo nada com nada não, tá o meu macotada preta, todo mundo aí, ó, só rodinhando, vai lá pombada, aí mostrando que na rua o bandinho tá voando em cima de casa aí, tá vendo? São muito poucos pomba aqui que tá voando. Aí, bandinho pequenininho, o moncado já posaram, ó lá, tá chegando lá em casa, ó, mas é isso aí, vocês tão vendo aí que ainda não tem pomba ainda suficiente pra fazer um bandinho de pomba voar, então nós vamos fazer o tratamento da pombada de linhagem antiga. Tamo junto, tamo junto, patrocinador dessa pombada, meu amigo Everton, que mora nos Estados Unidos. Aí, tem pombinha aí já doido pra entrar pra dentro aí, ó. Vamos deixar essa pombada entrar. Vai ter uns pomba aí de linhagem antiga também. Vamos pôr pra dentro. Colocar todo mundo pra dentro, colocar, colocar. Agora vamos tá fazendo o tratamento dos pombos de linhagem antiga lá no outro pombal, ó. Vamos lá pôr, vidro. Vamos lá pôr, vidro. Agora tô colocando pouca comida pra essa pombada, viu? Aí, tô colocando pouca. Vamos lá registrar de perto. Vamos lá registrar de perto. Tá aí, ó. Ração de coelho e milho. Vamos colocar pra pombada lá dentro. Acompanhando, vai acompanhando aí. A bicharada toda aí, ó. Só se alimentando. É nesse domingão, 27 de março aí, ó. Tratamento da pombada. Vai lá pombada. Vamos pegar de outro ângulo. É Renatão, é Renatão aí, ó. Só executando o tratamento da pombada. Vai lá pombada. Segue o vídeo aí agora com fundo de música. Eu vou ficar na calada aí. Vocês curte o som aí, ó. E o Vênus pomba agora aí, ó. E o Vênus pombada. Se inscreva no canal 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 Vira aí né Mostrei os pombos aí Porque alguns estavam querendo voar aqui em casa Mas não voaram da hora O que eu falei que ia fazer ontem eu fiz E agora estou fazendo o tratamento dos pombos de linhagem antiga Pra galerinha aí ó Nesse domingão Mais tarde tem mais vídeo pra rapaziada do canal aí ó Espero que vocês tenham gostado de ver os pombos aqui ó E lembrando a galera esses pombos que eu tenho aqui É pra movimentar o meu canal Não estou passando esses pombos aqui tá ok A galera pergunta aí no grupo aí direto aí ó Se eu tô passando os pombos aqui Não tô não tá gente É que eu gosto de criar meme, filmar e postar na conta aí tá ok Pombos de linhagem antiga Sarze do Minas Gerais Fica com Deus aí ó E até mais tarde pro próximo vídeo E até mais tarde